Muitos casos de Covid sendo registrados em todo o Brasil, inclusive aqui em Três Lagoas. E por conta disso, gente, por conta do aumento dos casos de Covid, muitos Três Lagoenses voltaram a adotar o uso da máscara em ambientes abertos e também em ambientes fechados, principalmente nos supermercados. Porém, ainda existe muita gente que, por não ser mais obrigatório o uso da máscara, apenas é uma recomendação, tem muitos que preferem ainda não usar essa proteção. Com essa possível nova onda de infecções da Covid-19, muitos Três Lagoenses, principalmente aqueles com mais idade, têm adotado novamente o uso da máscara. Esse é o caso da aposentada Odila Fiorini, que afirmou que, por ser idosa, não dispensa a utilização da proteção, principalmente em locais com grande aglomeração. Adotei porque parece que tem mais uma onda de Covid e eu sou idosa já, né? Não posso vacilar com isso. Eu tomei três doses da vacina, mas falta uma ainda. A senhora está adotando em todos os locais, desde que tenha aglomeração e também em ambientes fechados? Se tiver aglomeração na rua, eu uso na rua também, mas dentro de ambientes fechados. Porém, não é apenas os mais velhos que têm adotado a medida de biossegurança, mas também alguns jovens. A estudante de 24 anos, Stephanie Ferro, afirmou que há poucos dias enfrentou a Covid-19 e se recuperou. Mesmo sendo jovem, com o esquema vacinal completo, ela revela que tem motivos de sobra para ter esse cuidado maior. Eu tenho uma filha de seis meses e eu acho importante a prevenção ainda, porque o Covid ainda está aqui, não foi embora e vai demorar um pouco ainda. Eu acho que vai para o resto da vida. Já completou todo o esquema vacinal? Já, todos os esquemas vacinais, por conta da minha filha, por conta de mim, da minha mãe, que eu tenho, minha mãe é idosa já, né? Quantos anos você tem? 24. Mesmo assim, mesmo sendo jovem, está tendo essa cautela? Sim, claro. Sair sem aglomerar, vim aqui na farmácia rápido buscar uma madeira para minha filha. Mas fora isso, sem sair também, sem aglomerar. Apesar da recomendação do Comitê Gestor de Combate à Covid-19 para o uso da máscara em ambientes abertos e fechados, muitos Três Lagoenses ainda insistem em não usar a proteção. Em entrevista ao RCN Notícias na última semana, a presidente do comitê, Angelina Zuc, afirmou que esse aumento era previsto, pois a máscara era uma ferramenta importante para dificultar o contágio. Na verdade, ele era, vamos dizer, esperado que isso ocorresse, a partir do momento que nós tiramos uma ferramenta, vamos dizer assim, que é importante para impedir esse contágio, que é o uso das máscaras. Então, foram liberados o uso de máscara em ambientes abertos e, com isso, a gente não tinha mais uma ocorrência grande de casos. Os casos foram diminuindo. A partir do momento que passamos a nos concentrar em ambientes fechados e todo mundo sem máscara, você vai ter uma facilidade, vamos dizer assim, para a transmissão da doença. A partir do momento que passamos a nos concentrar, vamos dizer assim, para a transmissão da doença.